Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer uma moeba de cola branca que ela fica super igual a moeba de verdade do que a cola isopor. A de cola isopor eu também fiz a moeba de cola isopor que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E também essa de cola branca você só vai precisar de 3 ingredientes, tá? E se você quer ver, vem comigo que eu vou te mostrar. Pessoal, os materiais que a gente vai precisar para fazer essa moeba é de cola branca, um recipiente plástico para você estar fazendo a mistura, sabão em pó ou pode ser líquido também que você tiver, se você não tiver você pode usar sabão em pó, como eu estou usando, tinta guache, 2 colheres e água, tá gente? Só isso, esses materiais você pode achar aí na sua casa, tá? Então, vamos lá começar? Pessoal, a gente vai começar aqui pegando o recipiente plástico e colocando a cola branca, deixa eu abrir aqui, vai ser mais rápido, você vai despejar a cola branca no pote, vou colocar aqui mais ou menos um dedo, se você colocar a cola branca toda, ela vai ficar bem gigante, tá? Aí agora você vai pegar a tinta guache, você pode usar qualquer tinta também, pegar uma colher assim, ó, e colocar aqui. E agora você vai misturar a cola branca com a tinta guache, tá? Ó, você vai começando a misturar, e ele vai ficar assim, ó, tipo uma gosminha, você mistura bem. Ah, gente, e você pode usar qualquer cor, qualquer tinta, tá? Para fazer, eu vou usar azul, ó. Aí depois que ficou assim, vamos para o próximo passo. Pessoal, ele vai ficar assim, ó, você mistura bem, ó, até a cola branca se juntar com a tinta guache, aí vai ficar assim, ó, vai ficar uma gosminha, uma coisa bem melequenta, tá, gente? Agora vamos para o próximo passo. Bom, pessoal, você vai pegar aqui a água, né, aí depois você coloca o sabão em pó, assim, ó, vai despejando. Aí depois que você despejou, você vai misturar. Mistura bem, até sair o sabão em pó lá de baixo, assim, né? Agora vamos para o próximo passo. Pessoal, agora você vai pegar a mistura de cola branca com a tinta guache, com a de água, com o sabão em pó, aí você vai fazer assim, você vai colocando de pouquinho em pouquinho a água com o sabão, e vai misturando. Aí ela já vai se juntando, ó, já vai ficar assim, tá? Aí você vai colocando mais, coloca mais um pouco, e depois vai misturando, até ela se juntar mais um pouco, ó, ela vai ficar assim, aí vai colocando a água, até ela se juntar toda, ó, assim. Aí aqui eu vou misturar, vou desjuntar ela toda, e depois eu mostro para vocês como ficou, tá? Pessoal, eu tirei aqui a água do pote, né, um pouco, aí deixei um pouco, aí misturei. Aí agora, já dá para pegar o negócio todo, ó, que já juntou, se ficar grudando na sua mão, você coloca dentro lá de novo, ó, ficou grudando na minha mão, e você mistura mais um pouco com a água e o sabão em pó, tá? Pessoal, já tirei ali do pote, ó, aí ela ficou assim, se ela ficar um pouco grudenta, você coloca ela no pote de novo, mistura, aí depois você pega ela de volta, aí vai ficar assim. Depois que você tirou, você vai lá na sua pia, enxágua ela bem rapidinho, não enxágua ela muito, porque senão ela vai ficar mais grudenta, e não vai ficar no ponto certo, tá? Você enxágua só um pouquinho, e depois a sua moeba já vai estar pronta, ó, ela fica super igual a moeba de verdade. Pessoal, aqui, ó, a moeba ficou assim, ó, ela quebra, ela estica também. Bom, pessoal, o meu, eu não precisei lavar com a água, eu fiquei só mexendo ela várias vezes com a minha mão, ela desgrudou, e não precisou eu lavar com água, tá? Mas se você não quiser que ela fique com um pouquinho de sabão, aí você vai lavar um pouquinho só de água, tá, gente? Mas a minha não precisou, eu só fiquei ela mexendo ela várias vezes, ó, aí ficou assim, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do resultado da moeba, se você gostou, deixe seu like, e se vocês fizeram aí na sua casa, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu quero muito saber. E se inscreva no canal, pra ficar sabendo quando sai vídeo novo, tá, gente? E compartilhe com seus amigos, tá? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!